Aliás, a hashtag de hoje é soltando veneno. Eu vou começar com o Rafa, que é o veneno. Veneno? Veneno. Ué, porque muita gente sabe do meio artístico, né? Mas não tem coragem de falar. Que um dos famosos aí da comédia comprou um local com espaço medido em hectares, né? E que não passa de uma lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. E o mesmo famoso vende roupa. Ele tá o comerciante. É mesmo, sacou ele. É pra lavar dinheiro. É pra lavar? Exatamente. Acabou de abrir uma loja nas Ilhas Caimã. Abriu uma loja lá de roupa. O cara do Buzão, ele abriu uma loja nas Ilhas Caimã. Queria, já que é pra soltar veneno, então eu vou soltar. Queria primeiro dizer que me admira muito um homem que faliu em shopping. Não sei de quem você tá falando. Vim falar sobre outros comediantes que tem uma chácara muito do tamanho que merece. Exato. Nada mais do que dois quartinhos. Tá bom? Rodrigo. Lá em casa, o Ventura mora no mesmo prédio, a janela, ela abre de um jeito diferente. Sim. Ela abre assim. Toda vez que vai alguém no meu quarto que nunca foi, eu não gosto de auxiliar. E aí aconteceu recente com uma menina que ela não conseguia abrir e ela desistiu. Eu disse, é assim que abre. Quando eu abri, ela surpreendeu, que é de corda. Vai muito longe, né? Ela abriu e falou, caramba, que foda. E ela botou a cabeça. Cabeça essa que eu não vi. E aí eu fui na continuidade, né? E fecha também. Blah! E aí deu aqui e na nuca. Eu falei, meu Jesus! Deu aqui e na nuca. Meu Deus! E aí ela caiu meio tonta. Meu Deus! Meu Deus! Eu não posso rir. Primeiro pensamento. Primeiro pensamento. Primeirão. Fui na cozinha, peguei dois sacos de gelo. Nunca tinha visto alguém transar assim. Aliás, eu também não quero soltar o veneno contra ninguém, mas você, mulher que tem juízo, não frequente casa de certas pessoas que tem o costume de guilhotinar quem aparece. Cara, mas isso foi um acidente muito sem querer. Eu fiquei muito preocupado. Aliás, aproveitando as indiretas, eu quero mandar indireta também para um desses participantes aqui. O pessoal da redação já estava me informando. É o seguinte, todo mundo soltou o veneno. Todo mundo soltou o veneno. A hora que chegou o texto do Nando para a redação, a redação falou, o Nando não entendeu a hashtag. Não entendi a hashtag. Solta o veneno. E por que a redação não falou antes? A redação vê você se afundando. É igual a janela do Rodrigo. A redação é este, deu a janela. Olha para lá. Toma, Nando. Estão querendo o seu lugar, meu irmão. Então conta para a gente, que agora eu também estou curioso. Eu queria falar. Qual era o seu texto? Esse assunto não me interessa de soltar o veneno. Não me interessa porque eu não sou de soltar o veneno. E quando eu não gosto de fofoca, eu gosto de estar bem informado. Sim. Que é diferente de fofoca. É verdade. Porque eu acho que a notícia não viraliza como a fofoca. O Jornal Nacional tem muito a que aprender com a fofoca, sacou? A fofoca é melhor que a notícia. A fofoca viraliza dez vezes mais. É por isso que o TV Fama dá muito mais audiência que o Jornal Nacional. É isso que você quer explicar para a gente. Mas foi o Bonner para apresentar. Ele sentado do lado de uma cobra de óculos. Comendo bolo de fubá no sofá. Para! Essa foi a nossa hashtag de hoje. A hashtag soltando o veneno. Se você quer contar alguma história, soltar o veneno, um podre, um podre, sobre esses quatro. Não sobre mim, não, que eu não preciso. Os Pedro e o Rafael lá atrás antes de entrar. Isso nunca existiu. Sempre. Isso nunca aconteceu. Use a hashtag soltando o veneno. Soltando o veneno, mas não esquece de marcar arroba cometecentrobr. E você que está aí me dando uma atençãozinha marota, olhando na minha cara, querendo dar sorrisinho. Se já se inscreveu nos nossos canais, dê o like na coisa toda, é arroba cometecentrobr em todas as redes. É, Facebook, Twitter, Instagram e agora no TikTok. Aí agora a produção está toda vendo aqui porque eles acham que eu não vou acertar o meu boné aí na lente para acabar o vídeo bonitinho. Vai fragando. Tchau.